Paulo Henrique, dando continuidade aos vídeos de inspeção e embalo do chicote para a moto Green Sport 150, seu produto agora está devidamente embalado, bem resistente, bem compactado, não tem o porquê de estragar e agora vai ser condicionado aqui na caixa para envio, do qual a gente vai estar acabando de montar aqui, colocando seu endereço e tudo mais, certo? Então o seu produto vai ser embalado e enviado para você o quanto mais breve. Obrigado pela compra e confiança.